Uma das primeiras pessoas a estabelecer as bases das sociedades em que vivemos hoje em dia foi John Locke. Locke nasceu a 1632 em Rington, uma vila em Inglaterra. As suas ideias formam a base do liberalismo clássico, uma ideologia que se tornaria cada vez mais prevalente em países ocidentais. De 1667 até por volta de 1680, Locke trabalhou como médico e assistente intelectual do conde Shaftesbury. Por volta de 1679 até 1680, Locke escreveu uma das suas obras mais influentes, Os Dois Tratados sobre o Governo. Nesta obra, Locke defende que devem existir limites radicais sobre a autoridade do Estado e que a sua função deve estar limitada à proteção dos direitos das pessoas à vida, à liberdade e à propriedade. Locke fugiu para a Holanda em 1683 devido à sua associação com o conde Shaftesbury e os seus, e a sua contínua oposição ao rei Carlos II. Na Holanda, escreveu a Carta sobre a Tolerância, um dos seus ensaios mais importantes na defesa da tolerância religiosa. Locke voltou a Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688, que instalou o regime mais liberal do rei William e da Rainha Maria. Em 1689, os dois tratados foram publicados. A Carta sobre a Tolerância também foi publicada por volta desta altura. Locke continuou com medo de ser perseguido, pelo que publicou as suas obras anonimamente. As ideias logo sobre a natureza de um governo justo e a natureza da liberdade criaram a base para uma filosofia política radicalmente diferente. As suas obras influenciaram vários intelectuais e académicos, incluindo Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, os pensadores do iluminismo escocês e os revolucionários americanos. O liberalismo clássico, como ficou conhecido, tornou-se uma força revolucionária no mundo ocidental entre os séculos XVIII e XIX e permanece uma ideologia influente ainda hoje em dia. A Carta sobre a Tinta 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 sobre a